A paz de Deus a todos, bom dia, que Deus abençoe nosso dia, nossa semana. Iniciamos uma segunda-feira, gente. Vamos ver como que tá o clima aqui. Vou abrir a janela com vocês. Vamos lá? Tá garoando, gente. E eu aqui achando que ia tá sol. Mas tá bom, né? Vamos partir pra cima. Gente, é possível nesse vlog você ouvir algum som natural da chácara. Algum som do ambiente. Pra você se sentir como se você estivesse aqui pertinho de nós, aqui na chácara. Tá bom? Então aprecie essa sonoridade, esse clima, esse vídeo. Aprecie tudo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Já escovei bem. Gente, gente, agora eu vou tomar um café. A esposa já fez o café, né? Porque ela levantou primeiro. Aqui é assim. Quem levanta por último, que arrume a cama. Quem mandou eu levantar por último, né? Então sobrou pra mim arrumar a cama. Mas é isso aí. A segunda tá... Tá chuvosa, né? Tá garoando, tá bem molhado. Na terra não vou conseguir mexer nada, mas tô com algumas ideias. Então fique comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Começando a tomar meu cafezinho aqui, ó. Cuscuz de frigideira. E cafezinho puro. E o Xande tá aqui. Bom dia. Bom dia. Será que eu termino hoje? Vamos lá. Aí, gente. Ele que lute, ó. Mas eu vou montar, mostrando pro pessoal como que eu monto meu lanche natural. Né? Tem esse requeijão de pote. Tem um outro aqui que eu coloquei aqui também. É requeijão. Esse aqui é mais consistente um pouco. Eu vou usar esse aqui. Que eu gosto bastante. É uma marca que a gente gosta bastante. Então eu vou pôr na parte de baixo. Na parte de cima eu coloco maionese ou patê. Hoje eu vou pôr maionese na parte de cima. É a maionese, gente. Às vezes eu tô gravando meu projeto, ele pega maionese e aí sai esse barulho no fundo. Isso. É bom vocês saberem o que é a maionese, viu? Colocar o presunto na parte de baixo. Né? Uma fatia de mussarela. Mussarela. Pode ser queijo prato, pode ser aquele queijo cheddar polenguinho, né? Agora eu começo a colocar as coisas úmidas. Que no caso aqui é o tomate. Por isso que é bom a gente ter as coisas cortadas, gente. Imagina eu fazer isso aqui tudo na hora, né? Então eu deixo no jeito pra eu tá montando o meu lanche. Gosto de cebola. Esse é lanche frio, gente. Então é bom pra saúde a cebola, viu? A gente corta a volta da cebola, mas é muito importante. E auxilia também no emagrecimento. Agora eu vou pôr o pepino. Tá cortado bem fininho, gente. No fatiador da Prima Z. Agora nós vamos colocar aqui a beterraba. É úmida também. Olha como sustenta esse lanche. Isso é mura. Vendo? Aí quando eu falei na live... Nossa aqui. Quando eu falei na live da Prima Z, todos os ingredientes que foi, daí ela falou, nossa, tem tudo isso no lanche? Tem, gente. Tem tudo isso. Agora eu vou colocar o alface aqui, ó. Colado com a maionese, né? Pode ser grande mesmo, viu? O alface tem a crocância dele. Que faz total diferença no lanche, ó. Certo? Ah, esqueci do patê de... Patê de azeitona. Passa com alface. Pode ser aqui, ó. Patê de azeitona. E acredite, o lanche está pronto. Caberia mais alguma coisa aqui, acredita? É verdade. Uma batata palha, por exemplo. Aí deixei... Opa. Coloquei o lado errado. Olha só isso aqui. Eu vou cortar no meio, pra vocês verem... Pra vocês verem a lindeza que é. Enquanto isso, meu café... Tá esfriando. É, eu não gosto de café muito quente, não. Como lembra a Pri, antigamente eu tomava café fervendo. Olha só que coisa linda que ficou. Top, hein, gente? Né? Eu fiz... Montei devagar pra vocês verem, né? Cada ingrediente. E ver a sequência que eu faço. Mas isso aqui é menos de um minuto pra você montar o lanche. Tendo as coisas prontas, né? Então tá aí. Bora lá tomar nosso café. Que Deus abençoe o nosso alimento. Amém. Café tomado com sucesso. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Ó, a tiça ali, ó. Como choveu muito forte. Muita água. Olha lá no skimmer. Skimmer é essa parte ali, ó. Onde coleta todas as folhas, insetos que caem na piscina. Ali tem uma peneirinha ali. Que coleta tudo ali. Olha só o nível da água. Aí com muita água, é pra tirar a dúvida do pessoal. Ah, mas a piscina não transborda, né? Vai enchendo e fica até em cima. Não, porque tem um ladrão. Né? Tem um ladrão ali. Que é um cano que... Vê naquele branco ali? É o cano. Chega naquele nível ali. Ele vai pra fora. Daí joga a água pro ralo ali. Naquele nível ali. Então não passa disso. Eita! Aí eu começar a gravar, passa os helicópteros aqui. Olha que beleza, né? Só pra atrapalhar a minha gravação. E gente, olha o tempo como que tá. Olha o clima. Olha o clima. Olha os passarinhos. Olha esse dia. Então tá assim, ó. A piscina tá bem cheia. A pequena também, ó. Transbordando, ó. Tá vendo aqui? Da pequena joga pra grande, né? Então tá assim. A tiça bebendo água. Ai, ai, ai. Tem água de chuva ali, ó. Ela tá se deliciando na água. Eu e esses gatos dão uns pitis nele. Sei lá. E nunca termina, gente, ó. Quem não é visto, não é lembrado, né? A tiça só me apronta, gente. Só me apronta. Eu vou ver que parece que a esposa vai fazer despesa hoje. Né? Então a gente vai se preparar. Se preparar pra fazer despesa. Olha que som gostoso, gente. Os pássaros. Pássaros, galo cantando. Ao fundo, carros passando. Essa é a nossa manhã de segunda-feira. Que Deus nos abençoe. E vamos fazer acontecer. Gente, enquanto eu me preparo, a gente decide se vai fazer despesa ou não. Eu já vou colocar pra vocês o hino do dia. Tá certo? Aí o salmo do dia eu coloco depois. Mais tarde. Então fica conosco até o final do vídeo. Agora vai rodar o hino do dia. E depois, na sequência, nós vamos continuar o nosso vlog aí com os acontecimentos diários. Tá certo? Olha que hino bonito que é hoje. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Falaam Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Salmo maravilhoso Tem mais conteúdos Legenda Adriana Zanotto